Música Bem vindos ao mais chapéu do preço especial E no programa de hoje vou aproveitar o lançamento Que vai ser em breve do filme do Pantera Negra Para falar sobre dois encadernados do personagem Que é esse com o Tana Reis Coates Nos roteiros e o Chris Spruce na arte Eles dão continuidade a outra encadernada Que a Panini já lançou ano passado Esses dois também foram lançados entre dezembro e janeiro desse ano E vai contar o arco do retorno do T'Challa para Wakanda Depois da fase das guerras secretas Então aqui vai pegar as edições de 5 a 12 da mensal do personagem Mas Wakanda desde os últimos anos Ela foi invadida por Atlântida Foi invadida pelo Doutor Destino Foi invadida pelo Thanos O mundo foi destruído e reconstruído E agora Enquanto isso o T'Challa Ele tinha se afastado um pouco De Wakanda Tendo mais participação no resto do mundo Tendo mais participação no resto do mundo Com os Vingadores E Wakanda, como eu já disse no primeiro vídeo Que eu vou deixar o link aqui embaixo O primeiro vídeo sobre essa série O Wakanda sempre foi meio afastado Ela é um país super tecnológico Mas ele foi sempre afastado do resto do mundo Um tanto quanto segregacionista E nunca admitia essas relações de amizade com outras nações Que o T'Challa sempre teve Até uma ideia recorrente Desde as primeiras séries Que o Pantera Negra tem em quadrinhos Aqui por exemplo Uma das séries da Jungle Action 6 e 7 Que é dos anos 70 E que eu também falei aqui Quando eu falei sobre o encadernado Que a Salvat lançou Ano passado E aqui Nessa edição dos anos 70 A gente vai ver uma história do T'Challa Voltando para Wakanda Depois de ter passado um tempo com os Vingadores E aí aquela resistência dos Wakandanos Para o T'Challa Para retornar no posto de rei A série do Tanahisi Ela é bem parecida Porque além do T'Challa ter se afastado Wakanda sofreu com várias invasões e destruições Mortes Coisas nunca antes Eventos que ela nunca tinha enfrentado antes Inclusive Uma das O T'Challa que tinha abandonado O reinado para a irmã dele, a Shuri A Shuri acabou morrendo Numa dessas invasões Uma das últimas Que inclusive Está aqui como edição extra No final da Da fase dos New Avengers Quando Um pouquinho antes Quando já estavam acontecendo as incursões E um pouquinho antes E um pouquinho antes da destruição dos mundos Ou de todos os universos Mas enfim Todo esse afastamento do T'Challa Para Wakanda E a consequente destruição Contínua destruição de Wakanda Vai transformar o país do T'Challa Num país completamente desunido com vários povos Tentando conquistar sua própria independência E o posto de monarca de Wakanda É negado ao T'Challa Por várias Por várias facções As primeiras quatro edições Que vai estar no primeiro volume Do T'Challa Ela vai mostrar justamente O T'Challa voltando E ele tentando organizar o país dele E se deparando com Principalmente Dois grandes inimigos De um lado Uma facção das Dora Milaje Que resolveram Não proteger mais o rei Mas o rei Mas proteger o reinado Criando um poder paralelo próprio E um outro personagem O Jambase Que vai liderar Um grupo mais belicoso Também que tenta Conquistar A cidade dourada Que é a capital de Wakanda Bem, esses dois grupos Vão liderar As grandes rebeliões E o T'Challa Tentando organizar Reorganizar o próprio país E evitar que ele se dissolva Em várias Em vários subgrupos Em várias Mini-regiões Nessa primeira edição É engraçado que São poucas edições Mas elas são bem Localizadas Nessa primeira edição Ou no segundo volume Entre as edições 5 e 8 Do Pantera Negra A gente vai acompanhar Esses Essas alianças controversas Que tanto T'Challa Quanto seus inimigos Vão fazendo Com outras pessoas De fora De Wakanda Inclusive O T'Challa Faz umas alianças Completamente Questionáveis Com uns grupos De Madripoor Genoxo Isso aqui é uma reunião Que ele faz São países Que dominam Sua população De forma ditatorial E ele pede auxílio Para essas Para essas Para essas pessoas Em como gerir Wakanda E algumas ali E a aliança Das Dora Milaje Com o Jambese Que também É questionável Aqui a gente tem o Jambese E uma outra personagem De outro lado Em paralelo a isso A gente acompanha A trajetória da Shuri Ela que tinha morrido E está sendo Ressuscitada Através de uma máquina Mas antes De voltar à vida Ela passa Por uma Por uma trajetória Não necessariamente No passado Mas conhecendo Várias histórias Várias lendas Que formaram O povo de Wakanda É uma construção Bem interessante Várias passagens Muito legais Do histórico Desse povo Que a gente Não conhecia antes Ou pelo menos Tratado de uma forma Um pouco diferente Nessa edição também O Tchala Ele resolve Fazer uma aliança Com quem Com os seus Verdadeiros amigos Ou pessoas Verdadeiramente De confiança Aqui a gente tem Uma imagem Que é o Luke Cage A Misty Knight E a Tempestade Além do filho Do Teleporter Que está sempre Junto com ele Desde a edição Passada Mas enfim Nessa Nessa reorganização Do primeiro Do segundo volume Nas edições Nove a Doze A gente vê Justamente a guerra E a retomada De Wakanda Numa nova Numa nova direção Mas não pense Que essa terceira Nesse terceiro volume Também Vai ter uma guerra Declarada Uma guerra aberta Batalhas ocorrem Muito pontualmente Em um quarto Das edições Aqui Impressas Mas a grande A grande discussão O grande elemento Desse terceiro volume É justamente Essa discussão Esse debate Filosófico E ético Entre Os vários personagens Entre as várias facções São questões De tradição A criação De novos costumes O que é necessário Para que a nação De Wakanda Sobreviva Bem No fim Que a gente tem Em toda essa fase Do Tanahisi Coates É justamente O debate Sobre a ética Da guerra Sobre a ética Nas alianças Até que ponto A gente pode chegar A fazer uma aliança Sem perverter Os nossos próprios ideais E claro Tanahisi está fazendo Está contando Uma história Muito ligada Às questões políticas Atuais E que Se ele está fazendo Referências A um evento Ou outro Específico Dos Estados Unidos Da Europa Da África A gente também pode Trazer esse paralelo Para cá Onde alguns grupos Políticos Fazem alianças Com outros grupos Completamente Diferentes Ideologicamente E que no fim Nessa briga Por poder Nessa briga Por conquistar Um certo cargo Político Acaba Pervertendo Toda a ideologia Por trás Dessa tentativa Inicial De virar De virar Um deputado Vereador Senador Presidente Qualquer coisa assim E aí todos os ideais Se perdem E Bem A gente está Na situação Que está hoje Não é à toa Talvez Seja o momento De repensar As alianças E eu acho Que a história Do Tanahis e Coates Ela vai Focar bem Nesses pontos Repensar As alianças Até que ponto E até Onde eu posso ir Com as minhas Alianças Para conseguir Conseguir um poder Seja pelo bem maior Ou não São questões Bem interessantes Para se pontuar Bem Como eu disse As duas edições Elas são Complementadas Com outras Com outras Edições Anteriores Edições mais antigas Que dialogam Com o que está acontecendo Essa aqui A gente É Jungle Action 6 e 7 É o início Do retorno Do T'Challa Nos anos 70 Para Wakanda É uma história Bem legal Do Don McGregor Tem inclusive A arte final Do Klaus Jansson Eu já contei Já falei sobre ela No vídeo específico Da série Que foi publicada Pela Salvat Mas só para vocês Terem uma ideia De uma arte Bem interessante E nessa terceira edição A gente tem Pedaços Da edição 18, 21 e 24 De New Avengers Que são os momentos Finais Das incursões Que o Jonathan Hickman Estava fazendo Das incursões Do multiverso Onde foi Culminar Nas guerras secretas Bem Aqui também A gente tem Vários paralelos Elas não estão Aqui à toa Elas Complementam A narrativa De forma Você não precisar Ter lido nada Antes E só através E só através Esses três Encadernados Dá para compreender Tudo Tudo que o Tanahise Quer discutir Quer apresentar Para o personagem Eu acho que é bem provável Que muita coisa Dessa série Vai sair Para o filme Então vamos esperar Para assistir Agora Se não me engano É no final de fevereiro Que vai lançar O Pantera Negra Então Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Dessa série Do Pantera Negra O que vocês esperam Para o filme O que vocês acham Do personagem E também curtam O Facebook Do Chapéu do Presto E a gente vai conversando Aqui nos comentários Lá no Facebook E deixem suas sugestões E aquela coisa Mesma de sempre Até o próximo vídeo E bons quadrinhos